Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Sejam novas festas de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Sejam novas festas de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou do império das trevas E nos deu perdão em paz Arrancou todas as feridas Nos fez feliz demais Esta alegria é uma dança de celebração Ao único dito Jesus Seu nome é Jesus Peça alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono Do rei Do rei dos reis Seu nome é Jesus Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Deus chamou nosso choro em riso Nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou do império das trevas E nos deu perdão em paz Arrancou todas as feridas Não sei o que Feliz demais Festa alegria É uma dança de celebração Ao único dito Jesus Seu nome Seu nome é Jesus Festa alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono Do rei Do rei dos reis Cantamos de alegria Cantamos de alegria Cantamos de alegria Pulamos de alegria Gritamos de alegria Certo Festa por aqui, Senhor Festa alegria Festa alegria É uma dança de celebração Ao único dito Jesus Seu nome é Jesus Desta alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono do rei Do rei do rei Cantamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Elebre o Senhor O nome de alegria Oh, 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 oh Gritamos de alegria Oh, 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 oh Nós temos muitos motivos para adorar Nós temos muitos motivos para dançar Dançar, dançar de alegria A noite inteira Sem nos cansar Nós temos muitos motivos para adorar Cantamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Gritamos de alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu és o motivo, Senhor Vamos dizer o Seu nome? O Seu nome é Jesus Jesus Oh, 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 oh Não há outro igual a Ti, Senhor Não há outro igual a Ti Que o Teu nome Que o Teu nome seja o nome mais bradado Mais cantado Mais celebrado Hoje e para sempre Aqui até os confins da terra Porque só Tu és Deus Aleluia Aleluia